Voltou, já voltou agora. Foi taxado já, porque desligou a internet. Ah, imagina. Pucca lá, pucca lá, aqui nós estamos com os três. Cara, eu não vejo skin bacana, né, os caras botando também. Os caras botaram níquido igual do coisa que eu curto pra caralho, mas não é a mesma arma. Chegou boneco novo, eu nem olhei ele. Não, tem um níquido, né, aquele igual do coisa que eu queria lá. Não, todo preto. É, só que porra, as armas não são aquelas que é atrasante. Ah, 140 de tiro. É a rota. Puta que barulho. Puta que barulho. Ué, será que tá malagado pra jogar? Aqui tá normal. O que é essa rota do cara, hein? Não era pra ter assim, né? Os caras estavam reclamando hoje de lag lá. O Rei Hashi, que eu não sei quem lá, aqueles streamers lá, começavam a fazer um campeonato. Tinha uns dois da PT dele que estavam com esse ping lá o meu. Eles estavam jogando com 160, 150 de ping, tá vendo? Então tá tranquilo, os caras jogaram com esse ping em campeonato, mas eles conseguiam matar. Um minuto, um 60 kills, né, pra bater o Heifer ali. Já pensou? Precisamos matar a Trin, tem que matar a Trin. Ah, é. Não tá não, Pela. Sonho a doido. Eu não consigo fazer nem 10 cada um, né? A batalha royale. Avoie o gás, vá para a zona de segurança. Eu ouço que esse lugar é bom. Eu vou fazer isso. O que é isso? O que é isso? Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso aí, né? O seu objetivo principal é matar eles todos. Postal se derrubando na área, veja as escolas. Tem 7 tiros no carro Eles estão em cima do telhado também, mas podia atravessar e pegar eles em baixo Bora aqui, tá vendo? Tem carro aqui Estou indo para cá Estou indo para cá Esse bar aqui está meio... Vai estar travando o jogo? Não, não sei se eu cutuquei a porta errado A porta do que? Aqui, onde eu estou Coisa linda Nossa Tem que clicar isso Tem que stream em 4 minutos Tem que fazer um clipe O cara é no ar Pensa na lag no ar Pensa na lag no ar Estou com outro Estou com outro Tinha um lá Olha Cadê o caribe? Estava em cima Estou nesse outro galpão aqui A polícia? Não, aqui no outro Passou dentro do avião já? Não Não Sei que escorregou no chão Alguém passei no caminho do avião Foi tu sim? Não, foi eu Foi eu Eu achei que era o outro avião que estava Os caras já estão com a pereta Estou indo para lá? Estou indo para ali Estou indo para o pallet Estou tomando o pallet Estou indo para o pallet Mato o Coup de Franga ali? Não, ainda não. Eu acho que ele vai ruxar, eu acho. Saiu aqui, no muro. Onde? Tebrei toda a sujeira. Eu vou pular aqui, vou pular pelo outro lado. Ai Bruce, ai Bruce. Eu atirei em ti, Bruce. Eu fiquei atirei em ti, mano. Acredita? O cara atacou um flash? Eu vi. Eu pensei que tu era inimigo. Eu vi. É um pleitezinho, não. Vamos. Não. Vamos indo. Eu acho que ele voltou. Não. Acho que ele caiu lá no avião. Nossa, eu gastei 60 balas na atacar. Isso ai. Esse é meu time. Tá. Nossa. Não, mas eu dei um tiro nele também. Paga, não. Pode. Quebroso dele. Ó, tem um pleite aqui. Pega esse alvo da caça ali. Tá bem. Tá aqui do lado. Ô, tá no trem. Ei, tá no trem. Aí trolou. Ó, compraram caixa. Tá longe. Lá na polícia, lá. Lá na polícia. Cadê aquele carrinho que sempre tava aqui, né? Não, tem. Não preciso. O cara desceu? Ah, não. Não, não. Não, não. Sempre tem um carro aqui. É. E a gente loteia que loteia e nunca tem dinheiro. Os caras já estão com dois loadouts. Tá. Talvez aqui tenha... Eu vou aqui. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Aqui tem jackass. Deu 10 minutos. Não, não. Já vou aí pra não acompanhar. Pagar ghost já não. Não, né? Tô com um subzinho ruim aqui. Tô com um subzinho. Não, não. E aí, acho que esses caras. Tô com um subito de peixe. Tô com um subito. Vamos voltar por aqui. Voltou, voltou. Viu as caixas. Vai vir do aeroporto eles. Mira o aeroporto aí. O aeroporto está fechando. Relocate na zona de segurança. Eu vou te dar cover e tu pega o teu rodote. Deixa eu subir na pera. Eu vou te ouvir se eles não estão lá no galpão. Vai vai. Liguei. Vai marcar a caixa. Isso daí né. Aqui né. Vai marcar aqui da pedra. Comprar aí nas costas. Estou sem tempo. Escreva o contrato. Vai pegar a doze do jogo. Vai nas costas. Na frente. No muro quebrado aqui. Vai na frente. Estou fechando ali. Caralho, como isso mano? O cara está com o mesmo ping que eu. Não é a mulher de controle. O cara tira nas pernas da galera. O cara tira nas pernas da galera. Que pariu. Começou né mano. Ai deus mano. Nós temos uma luta adequada aqui. Enquanto você espera. Seja livre de dar esses vankos uma luta adequada. E se você encontra algo para lutar. Seja livre de dar isso também. O cara me deu um tiro e jogou pro chão. O cara me deu um tiro. Do joelho. Você está no próximo amigo. Fique prontinho. Você ganha essa luta e você volta à front line. Mas se você perder, você está terminado aqui. Tempo de fazer uma luta. i luta do viado. Veja! Veja a mim e o que? Dao. Veja mais. Um. Tempo. Um. 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 Obrigado. Obrigado. Para você ajustar o seu calor, nós vamos ter o pronto. Ahem Hostile dropping into the area, watch the skies Enemies dropping into the A.O Enough practice, time for the real thing Hostile dropping into the area, watch the... Battle Royale, set a drop point for your team soldier Avoid the gas, get to the safe zone Hostile dropping into the area I think it's only this ping, some are with different ping The guy who gave me a HS was with 180 ping I was with more ping, more alto This guy is already there There we go Your objective primary is to kill them all Chou He went for another ground before Good E aí? Enquanto não deu os caras não. Não, havia um aqui talvez. Acho que ele foi lá para o outro fundo. Caiu um aqui ó. Move. Está aqui em cima da gente. Morto. Ah, se esse cara não me rasga. Rasga o seu. Só aqui ó. Mais um aí. Não, amigo dele. É o seu colega. Ele falou isso? É. Se esse cara não me rasga não é preciso aparecer. Deixa ali. Ah, dá até. As costas na direita tem outros. Agora os caras só ficam esperando né? Só... Fica na perda. Só mata de costas safadas. E se sentem bem livre de lhe dar isso também. Fica está começando. Fica em cima. Fica em cima. Fica em cima. Fica em cima. Mas se você perder, você não pode. Você está indo, soltão. Agora vá e arrega esse cara. Fica em cima. Fica em cima. Vai atirar. Fica em cima. Pega esse aí, dá dinheiro. Não cu de frango aqui. Já que está o Dead Simons aí, sai ruxando do outro lado. Olha ele, olha ele no muro, ele te viu? Ele tava no muro Não tinha visto não Não viu? Não Olha o Fred jogando na frente Olha o Fred jogando! O que é isso? 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 Mas vamos morrer contigo Morre com um... O cara que é bom demais Eu ainda não estou com fome do tesão Cober só galinhas Vão comer só galinhas Vamos comer só galinhas Comer só galinhas Eu não tô com fome ainda, tá muito cedo, senão depois eu tenho que comer um caminhão. Correndo aqui, correndo aqui, aqui nessa porta. Eles estão indo. Parou de correr? Parou. Abriu. Pode te abrir em algum lugar, hein? Não, foi do outro lado, aqui não foi não. Até a gente está escutando coisas. Acho que agora eu vou morrer em torno de dar um cara. Não vai, não vai, cego fluxo. Bora pra delegacia, é alguém correto. Deve ser advistado, o inimigo está atrapalhando seus locais. É que já tá Luciano. Delegacia, pra comprar. Vendor aqui se você quiser. Olá, olá. 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 Acabar de abrir a caixa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Lá na garagem. Correu para a polícia. Eu não consegui acertar um tiro nele Na porta da polícia Até bom demais, irmão Caralho Demais Eu tô com perda de coisa da rota ainda Ah Três tiros, ele não quebrou tudo Exatamente Ainda pegou o helicóptero Isso aí veio do lugar agora Na compra lá, entrou na garagem Eu ouvi Mais tiridos Ah Olha isso, cara Me dá três tiros, derruba Quebriu o azul só Tô no chão, viu Eu tô acertando nada, gente Puxando aqui embaixo Puxando embaixo Ele vai subir no telhado Foda-se, foda-se Foda-se É nada Foda-se Olha lá, a gada aqui Olha os caras Puxando até os amigos Puxando, sério que tem um tiro nele Que porra é essa? Que porra é aquela sniper Miram no meio do cara Não sei E aí Foda-se Cho表 ALGURA Foda-se E assim Segunda-se Ja Beleza Foda-se Foda E aí Como que a mira do cara fica na minha cabeça? O que é isso? 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 Ah, caralho! Alguém me atirou do outro lado, meu! Puta, era um outro Spide! Ah, meu amigo dele! Ia quebrar o outro! Tomei das costas! Parecia um outro viado, né? Parecia um Fred da vida, né? É um Fred da vida, né? Se você praticar uma vez, atuar seu inimigo é uma maneira efetiva de entrar em suas cabeças. E assim é uma palestra de batalha. Nossa, mano! Tomei para lutar! Se você ver como é que é maté o cara. Tomei para lutar em suas cabeças. Acabou a missão! Você ganha essa luta e você vai voltar para a primeira luta. Mas se você perder, você está terminado! Você está terminado, soldado! Agora, vá soltar esse f***! Você deu um tempo para o cara pensar! Você deu um f*** de soltar! Estarei para o retornamento! Meu camarada perdeu? Tem alguém que quer isso? Tem alguém que quer isso? Tem alguém que quer isso? Tem uma motinha aqui! Tem alguém que quer isso? Chegar de motinha ele vai explotar os caras campeando na casinha Quebrou o ouvido, tu escutou? Escutei Olha os dois mano, olha só Não, 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 deixa ver isso ai Olha os dois mirando pro lado Nossa, o amigo dele eu deixei muito cuidado Não, o cara que matou foi o outro da outra ponta Só tá contando dois Eu não deve tá contando Tá com um ai? Dois Então, eu tô com o celular O outro celular O outro celular Dá um F5 aqui no Dota Trabalha Dá um F5 aqui no Dota Trabalha Dá um F5 aqui no Dota Caça Seja lá Seja lá Pelos coisas ai, não aparece a lista de quem tá no coisa? Não, mostra Não sei não, acho que é só final aparece quem tá Porra Porra, meu Os dois de lado né Se eu tivesse de rancete ali Não sobrou nenhum ainda Tá Tá Pra amanhã Tá Beleza Pega desses ai Aham Pode ser Tudo sem problemas Esperamos Esperamos que o ping baixe novamente Para nós brilhar mais uma vez Tá difícil hein, Brice? Tem que salvar tua vida sempre hein E o tio Hã? Tá nada Tá nada Ah, tá morrendo que nem vento ai não Tá com leite Agora 140 de ping Puta que pariu, vou até comer uma galinha Tchau 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 Mas podia começar a cair naqueles dois de lá ó Aí você fodeu o relé. O cara me escutou pra usar. Já, você não caiu? Olha, eu fui comer uma galinha porque ele tava na crescimento. Aí. O cara vou usar pro lado, velho. É, volta pro lado. Volta pro lado pros caras. Já passou o peru também. Eu vou continuar com a merda pra galinha. Já volto aí. E aí 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 Vai mudar um pouco. 6 Aí tem umas casinhas ali atrás para lutear. Evidem o gás, saem na zona de segurança. Tem uns 5 aí ainda. Você vai pegar essa arma, velho. Você está usando duas armas, por isso que é? Quatro colete. Ué, você tem uma, tá? Não, achei uma Humbug. Te dei colete, eu te dei. Tão caixa aqui. Tão caixa aqui. Coletamos. Pera aí. O cara na compra aqui. Já? Ah, o cara vem por aqui. Não, aqui é bom cair, assim. Tão caixa aqui. 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 É. Coletão? Você fumou maconha? Tão coletão? Cão coletão. O cara é casalada könneno? Iphones aí. Daí! Vou matar esses caras. Eu não achei essa porra de coletão que você tá falando. Não tinha uma bolsa aqui no chão, mas era de dinheiro! Com certeza Caralho, eu tô longe do 6, você já tá aí na casa do caralho Ah, eu tava acompanhando os caras botando a thermal aqui, mas não vejo mais ninguém agora Achei lá Achei lá Achei lá Vamos comprar a nossa Ah, não dá Já tô tomando É dele que eu atirei Nas costas tem Nas costas tem Achei lá Derrubei, finalista Ah, tô meio do outro lá Se ele tá aqui, é por aqui aqui, dá pra me rir lá Alguém mandou um ataque aéreo Ela que tá nas nossas costas, mas tá no meio do squad Nas costas já, as costas Ah, não tive o que fazer Achei lá Você tá no Gulag agora Fica vivo aí Fica vivo aí Já finalizei o outro cara da tua frente Ah, eu matei um nas costas E morri pro da frente Parece praga né De onde que apareceu esse cara das costas? Check o game É, ele viu atravessando a aberta deles Acho que ele tava ali perto do avião ali pro que esse lado Então Aqueles que não matam de frente né Pra tá só usar a costinha né Isso E se acham os matadores Matei 10 Daí vi as kills Escondido É o mesmo cara que eu matei Chorou, deve ter chorado Eu ia chorar agora Onde é que eu caí Ponte pra caralho Nossa, eu dou 3 tiros no cara Ele me dá uma e me mata O peso começou Continua Ele me dá um cara Ele tá pegando Ele tá pegando Ele vai deixar em algum lugar É aí Vamos lá. 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 . 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 Se não tivesse comendo o picolé, eu tinha matado o boludo Acabei de comer o picolé todo Aí sim, não engolindo Eles estão em mim Qual o telhado? Tem um cartão aqui Morto Enfim Enfim Vai pular e matar Olha isso mano, pulando Tô safe aqui Bruce Como assim? O cara tá rushando Tá rushando Tanto que ele ficou agachando e deitando Agachando e deitando Mano pulando Bruce Olha a distância Mano Hora e dois Tem que assistir Tem que jogar muito rapado pra console Não dá nada O ultimo 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 Fica pronta para lutar, você está próximo Vem aqui e voltem à front line Você perde e a luta está terminando Ah Filha da Sua banha aquela Paca Vamos lá Caca Rapaz Cair no zumbi aqui Tá vendo? É Todos Tem que ter atualização aqui Dos zumbis Dá pra usar colete das 3 De... O ven O Fellas O friends Vamos a eliminar os targeted Eu encontrei uma estaciona de 8 Onde que liga o zumbi aqui? Não sei Deve ser lá no subsolo, ah é lá no subsolo, lá embaixo naquele gulag Eu encontrei uma estaciona de 8 Eu encontrei uma estaciona de 8 Nossa, agora que eu vejo o tanto que nós erra o tiro Tu viu que tava caro o tiro, né? Não, pra mim a mira tua tava embaixo do helicóptero Ah, pra mim a mira tava não Então alguma coisa tá errada, ou é a nossa resolução, sei lá Porque pra mim tua mira tava embaixo do helicóptero acompanhando assim Tava uns... Os 4 dedos assim do boneco Isso é Sniper? Isso é a coisa, como fala, o frog lá Ah, aqui tinha duas, abre uma em cima da outra Olha que coisa boa Lá embaixo na coisa, no gulag Desce a escada lá Esquerda, aí ó, esquerda, isso Na outra, na outra entrada Isso Aí, direita Não, não é aí não, na outra Esquerda Esquerda Aí tem a caixa lá no meio Aí, errou Aí você tá lá no porto, aparece um zumbi lá que foi andando até lá atrás de você Pega um carro pra me espontar Tem que sair de tempo, escrava o contrato Pode ser, não, mas tá perto, 140 metros Enfim de patrulha Nem precisou de carro O caralho Eu vi dois Mas naipada só no capacete, quer ver? Acho que não Agora deve ter ouvido Agora o caixa Diminuição Sai desse tablado de ferro aí que faz barulho Acho que eles vazaram Lá pra trás pro porto já Tá Aí tá pondo colete, tá passando colete, você viu? Olha o teu boneco que tá fazendo barulho Comprado 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 vou abrir a caixa aqui para pegar umas minuções tem um cara de 40 metros aqui na frente vai bruce, mata o cara bruce, ele está morto mata o cara bruce, está no caminhão está morto, cá tem dois o cara no caminhão na frente eu atirando, eu quebrei tudo e o cara não morre e eu pulei para mim na minha imagem eu tinha pulado do caminhão e o caminhão o que aconteceu? 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 Eu vi o episódio do Arcais, vai lá Saiu o 17 lá, agora, legendado Eu assisti nada demais, ó Eu gosto Deixa eu ver Hoje, na cursa da... Estamos esperando para desplazamento, agora é uma boa hora para warm-up Postal drop-in into the area, watch the skies Próximo é melhor também Ah, nitido que é a video game, mas... Nitidamente Movimentação é diferente Movimentação é diferente Ah, está complicado... 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 Não caí ali na super-história, vai abrir-se-bora Não caí ali na super-história Tem um laginho lá no meio, ó Morre, mas vai baixar esse pingue lá, né? Nossa f*** Tem um laginho lá no meio... Tem um laginho lá, que é o laginho lá no meio... Não caí ali na super-história Tem um laginho lá, né? Tem um laginho lá no meio... Tem um laginho aqui... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e activ quatreations. Tomei das costas. Mais um nas costas por si. Ah, mais dois. Por que que esse celular da puta não treta entre eles? Não sei o que vocês... Não sei o que vocês... Ah, só está vindo esse 38 para mim. Vai tomar no cu. Tá, para ir jogando bem agora. Esse light não dá bem tempo de atirar. Tá, para ir jogando. Sorte eles ou acertar o objetivo. O que é isso que eu tirei, mano? Isso aí é o pink. Pode ir aí. Pode ir aí. Vai pegar o pink embaixo, mano. Vai jogar assim. Pode 54 pink. É o caribris. Não escutou. Eu tinha ouvido, mas achei que não era aqui dentro. É dois, cara. Outra da missa mentira. Isso aí. Caraca isso, mano. Tchau, tchau. Eu vou jogar esse GTA, RP, um caralho. Eu vou usar uma função para conseguir jogar assim, né? Eu vou usar uma função para conseguir jogar assim, né? Eu vou usar uma função para conseguir jogar assim, né? Eu vou deixar a vez tentar tomar a vez, um caralho, espera. Mas os caralho, espera lá. Eu vou usar uma função. Isso. Começa. Eu vou ouvir. 3 dias para entrar no jogo. Ah, op! Até o PC dele esquentar? Hum. É o lagábio, gente. Não é o Alive não, mano? Não. não é o servidor hoje tá jogando a leiga tá falando pra cara aí no grupo que tá jogando não dá pra colar nas árvores tirando ela não estoura não não ela mesmo ela sei que deve ter aumentado aí não é? 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 só os snipers estão indo não é? não é? não é? não é? não é? não é? Nossa, tem dois squad aqui, tô no meio aqui dos coisas aqui. Vou tomar uma preta do capeta pra gente. Vou morrer pra atirar lá, mas não dá nada. Volta pra dentro, volta pra dentro. Eu atirei, eu não enxerguei a pretinha, tá vendo? Tem mais dois caras, três caras ali e eu tava tomando lá da direita. Chegou ele? Não. Na hora que eu saí aqui fora tinha dois. Morreu, o cara tá no prédio da esquerda, Bruce. Aqui. Também lá de lado. Tá na ilha. Tô louco. Ai, tomei daqui de fora. Tem um cara voltando aí do Gulaga, vai cair na sua cabeça. Outro aqui fora. metida de fundo? Tem mais seasonão? Tem mais time aqui? riva... robo. Você pode praticar o seu objetivo enquanto você espera A sua área é uma forma de efetiva para fazer isso em suas cabeças E assim é um bom lugar de estona Vai jogar, Vitor? Apareceu Fumou maconha Vou botar uma passada mais e fechar A luta começou Você está na próxima, irmão, se prepara Sua equipe está saindo Eles voltam à base Vocês são todos que estão restando Vem cá Você ganha essa luta e você volta à fronte Se você perder, você vai ganhar Olha isso, cara Tem que vir ali, vamos Você tem que vir ali, vamos Não é, gente Tá muito roubado Deixa eu pegar uma coisa Nossa, essa atualização aqui, puta merda, viu O PC está devagar, velho Não consegui fazer nada Mas você reiniciou depois que atualizou? Não Não, né? Não consegui abrir nada Um ano para abrir as coisas Eu vou reiniciar isso aqui, não está dando não Eu vou voltar O que é agora? O que é agora? Ah, esse aqui? Eu esperei agora Vamos Esperei pelo menos Já sabe 3D Eu tenho que abrir Uma arma que é essa aqui que ela está na mão Parece que é MP5 Será que é o IP5 da nova? Deve ser, ou é aquela AK, ela é bem parecida também Ah, o IP5 não entra assim, não Apeca, a gente tem que ver a Apeca, a gente tem que ver a Apeca E aí, aí Check your gear and weapons, planes are making ready for deployment Calma, você não sabe o que é muito? Você não sabe o que é de sair? Não é pessoal, não é nada pessoal Fragmentar Fragmentar Ele é morto Aqui é um ammo Enemys! Fragmentar! 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 Everybody's dropping into the ARs! Warm up to data! Time to clinch yourself! Eu acho que esse mano tem que jogar um C-S, você tem que fazer mais uma missão, quase chegando no final aqui naquele TEC, né? O C-S está lá, eu vejo você no campo! Opa, esse cara está varando, meu ovo! Olha isso! Ele está te vendo, ele está te vendo! Eu estou atento! Eu estou atento! Tem uma bazucada aí em cima! Aqui! Ué, tem emprego! Fala! Meu Deus! Cinco! Tem um pretinho! O cara abriu ali e é uma bazucada! Como é que o cara está devagar? Ele subiu na janelinha do outro container lá! Temos um pretinho aqui! Temos um pretinho aqui! Prontos para lutar! Você é o próximo! Ah, isso não é Playstation! Juntos aqui e voltas para a fronteira! Tudo bem! Você perdeu e a sua luta está terminada! É hora de ganhar sua liberdade, soldado! Eita! 140 de pingue? Isso aí não marca o mesmo, todos! De novo! Foda! 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 Vamos lá! Minha mochila! Minha! 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 Vou pegar umas caixinhas aqui Tem boneca ali? Não, não, eu tô indo aqui, eu falei Vou pegar uma outra caixinha aqui Vou pegar um ataque Só uma casinha ali desse tem Não, senhora, eu peço pelo embaixo de ele. Tá aí na esteja Reserva não tem não Reserva Tropes em contact Tropes em contact Desceu Desceu Podendo Tem outro Como assim Cadê É Não Mano Playstation 以 Jesus, cara lá no Inverno, é por isso que é foda com a fiança dos caras